HD Gummy Play HD Gummy Play Oh baby, me atende Vai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo HD Gummy Play Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Yeah